Tu Pesce Tu Pesce Tu Pesce Tu Pesce Na testa e uma calça de copo Quem vai dizer que esse nego na samba não é Uma volta, meia volta, se soar ele vai Quando nessa galera não vê bem do balé Quero ver o brilhante não segurar Na gafieira, Zé Pereira eu quero ver Quero ver essa moçada segurar Nossa bandeira, é quarta-feira Eu quero ver Quero ver o brilhante não segurar Na gafieira, é Zé Pereira eu quero ver Quero ver essa moçada segurar Nossa bandeira, é quarta-feira Eu quero ver, quero ver todo mundo samba Nesse carnaval A minha escola vai sair bem legal É tema original, tema original E é samba legal, é samba legal É tema original E é samba legal Nesse carnaval Nesse carnaval É nesse carnaval É nesse carnaval Nesse carnaval É nesse carnaval É nesse carnaval Nesse carnaval É nesse carnaval Nesse carnaval Maravilha de balança Maravilha de balança Maravilha de balança Maravilha de balança